O ladrão tentou furtar casas, mas acabou caindo do telhado do bichinho, ele quebrou a perna. Olha, ele caiu, quebrou a perna, os dois pezinhos e o pernete Adiel disse que ele já caiu todo cagado. Se todo ladrão levasse uma queda dessa, eu juro a tu, esse programa é uma festa, se todo ladrão levasse uma queda, roubando, eu quero roubando fio, roubando quebra, corta para tirar cobre. Eu torço, rapaz, para levar uma descarga elétrica, só o cara com corte naquele, eu não sei como é que um ladrão, ele pega um facão, chega, puxa o fio, corta, enrola, vai embora, ninguém vê, é filmado, é gravado e ninguém consegue pegar. E ele não leva um choque. Um pai de família vai trocar uma lâmpada, coitado, ele recebe uma descarga elétrica. O pai de família, uma mãe de família vai fazer o gagá, o gogó da criança, no noite do notificador, leva um choque. Um ladrão, ele arranca metros e metros de fio com um facão, com um facão, vai embora, não leva uma... Eu desejo a você que rouba um choque, uma descarga elétrica, uma potência pequena, 380 volts no rabo do cabo. Vamos para uma coisa boa? Vamos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri